E aí galera, beleza? Aqui é o ZBlake Bem-vindos a mais um vídeo aí, meio diferente Neste vídeo eu vou ensinar vocês como vocês podem fixar isso O Ghost Glitch Vou mostrar pra vocês como vocês correram esse glitch do Ghost Nos sprites dos personagens Essa glitch acontece quando você tenta jogar o game Quando você tenta jogar Death Jump, fight for New York, com uma resolução alta E isso é o que acontece quando você tenta jogar em uma resolução mais alta Então eu vou ensinar vocês como vocês podem fixar isso É muito simples, eu vou mostrar como vocês corrigem, é bem simples Eu vou usar o PS2 emulator DevBuild Porque nós temos mais funções para usar Eu estou usando uma versão DevBuild do emulador Porque a gente tem mais ferramentas, mais funcionalidade Então eu vou colocar na versão Stable E na versão DevBuild que eu uso nesse vídeo Na descrição Eu vou estar deixando aí na descrição o link da DevBuild E o link da versão Stable Então para fixar isso é muito simples Para poder corrigir isso é muito simples Eu vou abrir o PCX2 Você vai abrir aqui seu emulador Eu vou clicar em settings Vai clicar aqui em configuração Graphical settings Configurações gráficas Você vai clicar no tab de hacks Você vai clicar na tab de hacks Você vai clicar na tab de hacks Provavelmente sua caixa aqui vai só estar desabilitada Provavelmente essa caixa aqui vai estar desabilitada Você vai clicar na tab de hacks Você vai setar 4 na caixa esquerda E 5 na caixa direita E vai setar 5 na caixa direita Então você vai clicar em ok E aí ele está Vamos fixar o texto de ghost Muito simples Você não precisa baixar Você não precisa nem baixar Nada Para poder coisir isso aí Então Esse é bom Esse é um vídeo muito curto Esse aqui é um vídeo bem curto É isso aí Espero que esse vídeo Foi muito útil para vocês Subscreva e deixe o link E até a próxima Espero que tenha ajudado vocês Deixem o like Se inscrevam E até a próxima